Vem aí, uma história que vai encantar o Brasil. Sobre amor. É como eu sempre sonhei. Boa nascera. Revelações. O que foi? Não posso, estou me guardando pra ela. Você disse que não gostava de louras. E uma única certeza. O destino que aguarda essa família. Em breve. Isso vai pegar fogo. Ele não é como você imagina. Ele é um Xó. Eu nasci pra ser um Xó. Que pariu? O reality que vai mexer com seu coração. Chega de Bolsa Nova! Tchau. 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 O que é isso?